galera fazer o vídeo aqui ó farol 8800 s plus 6 o vídeo dele né consegui estamos no local agora totalmente escuro vamos medir ele aí vamos ver o vídeo então pessoal todo local totalmente escuro né ausência de luz total e como podem ver e ele está indicando que tem carga na bateria que está conectado a bateria dele eu vou ligar ele e vamos ver o efeito olha aí ela vamos ver aqui a ausência de luz né olha aí pessoal ó a ausência total de luz você tem você tem uma cobertura muito boa olha que show aí você vai regulando o foco dela não é o zoom você regula o zoom de acordo com o teu olha lá ela chega a 300 metros fácil ó ó com o zoom você alcança um uma distância maior né você tem maior definição olha aí ó você ilumina muito gente ó tá vendo local com total ausência de luz você tem e aí quando você quer focar mais ó você vai aumentando e aí você vai pegando definição mais longe aí ó galera o farol 8800 é animal mesmo autonomia dele quer ver ó vou mudar o modo dele por 50% ó ó tá vendo nesse modo aqui ele vai até até a mesmo modo mais fraco né ó o modo mais fraco dele ó 50% mesmo nesse modo que ele dura até 10 horas a autonomia dele ó ó tá vendo ó ó o farol é muito top gente mesmo no modo mais fraco a mesma coisa ó ó consegue pegar a definição e e aí e aí e aí ó oi ó oi ó oi oi ó ó oi ó eu hein eu pikas ali ó ó fundo aqui ó ele foi o shopping new quêBaku Valeu!